O trigo é contínuo, ok? Aí, um dos trabalhadores daquela casa vão perguntar Mas senhor, por que tem joio? Não entendi, o senhor não veio e colocou a boa semente? Agora me explica, se o senhor veio e colocou a boa semente, por que apareceu o joio? Aí o semeador explica para eles que é porque o inimigo veio e plantou O inimigo plantou e apareceu o joio Aí os trabalhadores da casa vão dizer Ah, então se o inimigo veio e plantou o joio e já tem joio no meio do trigo Vamos fazer o seguinte, vamos arrancá-los Por que a gente não tira? Nada presta Nada serve Presta para nada Vão pegar o joio e vão jogar fora Não tem valor algum A gente separa Você só quer que a gente tire? Você só quer que a gente arranque o joio? Ele vai falar, não Versículo 30 29 e 30 Porém ele lhe disse Não Para que ao colher o joio Não arranqueis Também o trigo Deixai crescer Juntos Ambos Até a ceifa E você Vai entender muita coisa E vai responder Vai ter a resposta de muitos questionamentos Quando você passa A compreender a explicação de Jesus aqui Alguém vai perguntar Por que não tira o joio então? Alguém vai perguntar Por que não tira o mal então? Alguém vai perguntar Ah, então Se só tem coisa ruim Por que não tira? Deixa só O trigo Aí o próprio O semeador vai dizer Não pode ser tirado Por que? Porque se tentar tirar o trigo Pode se enganar Na hora De tirar Separar o trigo do joio É tão parecido Que você pode também tirar trigo Junto com o joio Então deixa crescer Deixa crescer Por que? Porque quando crescer Ambos Vão vir a ceifa juntos Quando chegar o tempo certo Vai ser separado do joio Do trigo Mas até lá Deixa crescer Porque se tentar tirar o joio agora Vai matar o trigo Então deixa ele crescer Porque se tentar arrancar agora Vai destruir o trigo Você não vai ter discernimento O que está acontecendo Na verdade você não consegue Nem saber quem é joio E quem é trigo Que quem vai fazer essa ceifa aqui Não é você É o próprio Cristo É o próprio Deus Que vai fazer a separação Então Deixa crescer Deixa crescer Ah, mas Tem hora que eu quero tirar Eu quero Eu quero arrancar Fulano é isso Deixa crescer Ah, mas fulano não presta Não sei o que Deixa crescer Ah, mas tem gente na igreja Que não presta Que não serve Só arruma problema Não sei o que Não soma Não acrescenta Tem que sair mesmo Deixa crescer Porque se você for fazer Se você fizer Pela tua própria justiça Você pode tirar trigo Achando que é joio Porque às vezes tem pessoas Que são trigo Mas tiveram momentos de joio Pessoas que são trigo Mas agiram errado Como joio Perceba Os frutos revelam O tipo de árvore Que somos Mas só Deus Pode julgar E condenar A consciência de um homem Os frutos revelam O tipo de árvore que somos E através dos frutos Nós percebemos O tipo de árvore Ou seja Nós conseguimos identificar Mas só Deus Pode julgar a consciência Só Deus Pode julgar a consciência Então cuidado Às vezes você Tentar tirar o joio Do meio do trigo Porque aquela pessoa Até aquele momento É problemática E lá na frente Ela pode ser trigo De repente ela é joio Até hoje Mas daqui a 10 anos Ela se converte E vira trigo Não sabemos De repente No momento Ela está vivendo Como joio Mas daqui a pouco Ela pode se transformar Em trio Por isso que não tira Ninguém Não arranca ninguém Não mata ninguém Isso é responsabilidade dele Então se a responsabilidade dele Deixa ele fazer a ceifa Deixa ele trabalhar Deixa ele agir Deixa ele se manifestar Deixa aquilo que é responsabilidade dele Ok? E não mate Coloque esperança Porque tem pessoas Que são joio E podem se tornar trigo E tem pessoas Que infelizmente São trigo E às vezes São influenciadas Pelo joio Acabam cedendo Para caminhos De destruição Caminhos de desgraça Agora É interessante A resposta de Jesus Quando ele fala Deixa crescer Deixa crescer No tempo certo Vai ter separação Haverá muitas surpresas Naquele grande dia Então deixa crescer Deixa que no tempo certo Ele vai separar No tempo certo Ele coloca joio De um lado Trigo do outro Deixa crescer Somente faz aquilo Que Deus colocou Sobre as suas mãos Para fazer E coloque A tua esperança Sempre em Deus E acredite Que toda pessoa Pode ser transformada Imagina se alguém Olhasse para Pedro E dissesse assim Na condição dele Como um homem Que deu a espadada Na orelha do soldado Na orelha do servo Do sacerdote Que era Malco Imagina se alguém Olhasse para Pedro E dissesse Ah Pedro é joio Porque ele não presta não De repente Alguém olhar para Judas No início da caminhada E falar Nossa Judas é trigo Por que? Porque Jesus colocou ele Para ser o tesoureiro do grupo Só pode ser trigo Olha a responsabilidade Que ele tem De cuidar das finanças Dos doze O mestre confiou nele Depositou nele A responsabilidade De cuidar Do financeiro do grupo É E no final da história O Pedro Era trigo E Judas Acabou se tornando joio Então Não julgue ninguém Pelo momento Que ela está vivendo também Porque às vezes Deus pode se transformar Às vezes Deus pode mudar A história dessa pessoa E você está dizendo Que é joio Mas pode ser trigo Guarda essa palavra No teu coração Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe